Moutor Míster, estamos aqui para fazer a televisão da primeira jornada da face de vida, sábado às 15h recebemos o Felgueras. Míster, Felgueras que foi a primeira equipa da Série A e Série B a garantir esta presença da face de vida, a melhor defesa das duas séries, o melhor ataque das duas séries, portanto, e como muitos dizem e afirmam, é o grande candidato a ficar nos dois primeiros lugares. Concorda? Agora, falamos daquela que foi a melhor equipa na primeira fase, em termos daquilo que são os números, menos os números dizem isso, mas como temos dito, agora começa um campeonato novo. Contudo, não há dúvidas que na primeira fase foi a melhor equipa, não haverá muitas dúvidas também que é talvez, ou é considerada por todos a principal favorita, portanto, nós teremos que estar ao nosso melhor nível para receber uma equipa deste patamar, uma equipa que tem feito um campeonato muito bom, mas também sabemos daquilo que nós valemos, também daquilo que nós fizemos, uma primeira fase muito boa, consistente, por isso é isso que nós vamos querer fazer neste primeiro jogo da fase subida. Há que respeitar sempre as equipas adversárias, mas tenho a certeza que o Felgueiras também nos vai respeitar, e por isso avizinha-se um jogo bom, de qualidade, equilibrado, próprio destas decisões de campeonato. É verdade que é um campeonato novo, são 14 jogos, é o primeiro, mas nós queremos começar bem. Comissão, no sábado, às 15h, recebemos o Felgueiras, na nossa casa, já todos sabem o porquê que nós chamamos à nossa tapadinha a nossa fortaleza, porque é muito difícil passar por cá, mas, e volto aqui a reforçar, tendo os números que tem o Felgueiras e que a maior parte afirma que quase tem lugar cativo nos dois primeiros lugares desta fase subida, a pressão estará do nosso lado ou estará do lado do Felgueiras? Ah, a pressão nós, eu acho que, olhando para todas as equipas, calhar nós seremos aquela equipa que tem menos pressão nesta fase. Ora, nós temos a pressão diária de fechir esta camisola, e aquilo que nos exigem, e aquilo que os sócios nos vão exigir, aquilo que os adeptos vão querer, e nós não vamos entrar para nenhum jogo para não ganhar, portanto não há nenhuma equipa do mundo que entre para um jogo que não queira ganhar, e nós seremos iguais a isso mesmo, portanto vamos querer ganhar, a pressão muita, pouca, existe sempre, mesmo quando há dois anos estávamos no Distrital, nós tínhamos pressão, tivemos pressão ano passado, este ano tivemos pressão, portanto vamos ter sempre pressão. Agora, sabemos que na realidade em que estamos, conhecemos muito bem o campeonato, conhecemos muito bem as equipas que estão, os clubes que estão, a história dos seus clubes também. Diria que para o jogo, nós temos a nossa pressão diária, não sentimos mais pressão por causa deste jogo. Misa, poucas movimentações no mercado, no Atlético, as outras equipas com muitas mexidas, com muitas entradas de jogadores, isto também mostra bem quem é que, digamos, está pressionado a subir, já que devido ao investimento que já fizeram, aos anos que estão na Liga 3 e que têm falhado o assalto, digamos, à 2ª Liga. Concorda com esta visão na movimentação do mercado? Isso só comprova que subir da Liga 3 à 2ª Liga é muito difícil a equipas que estão aqui há anos a investir, e não é por isso que, por terem tido investimentos maiores em outros anos, que conseguiram a subida à 2ª Liga. Mais do que olhar para os outros, olhamos para nós, e os nossos melhores reforços foi ficar com os nossos jogadores. Portanto, nós estamos contentes com eles, fruto também do planeamento que fizemos em junho, e julho, fruto também daquilo que foi o desempenho deles nesta 1ª fase. Obviamente que os treinadores nunca estão satisfeitos, mas não foi possível reforçar. Contentes com aquilo que temos e iremos à luta com este grupo de jogadores e, com certeza, com muita confiança neles. Para terminar, e falar de liga de reforços, o último jogo em casa contra o Liga do Hospital, tivemos aqui mais de mil adeptos, a melhor casa da época. Agora, para a fase de subida, jogo mais atrativo, vamos jogar contra, volto a dizer, contra aquele adversário em que todos consideram que teve lugar cativo nos dois primeiros lugares e que dão acesso à fase de subida, dão acesso à subida à Liga 2. Acredita que podemos ultrapassar em larga escala a última casa que tivemos aqui, a nível de adeptos? Na teoria, estaria tudo montado para que nós pudéssemos ter a melhor casa da época, para já, até ao momento. Jogar em Lisboa, jogar contra uma equipa do Norte, atrativa. Quem se diz do Atlético e quem diz gostar do Atlético, penso que se não for agora que venha ao estádio, eu percebo que o conforto da televisão e do computador é bom, mas os jogadores precisam do apoio no estádio. Portanto, isso do apoio na televisão para nós serve-nos pouco e, quando digo para nós, falo muito mais dos jogadores. Os jogadores querem estádios cheios, querem jogar em estádios teios, querem sentir o calor do público, porque nós olhamos para as outras equipas que estão aqui nesta fase e, certamente, quando formos à Póvoa, o estádio vai estar cheio, quando formos a Louros, o estádio vai estar cheio, quando formos a Felgueiras, praticamente cheio. Portanto, eu acho que estes rapazes também precisam do apoio e precisam de quem diz gostar do Atlético, que marque a sua presença e que possam estar sábado connosco no estádio. Então, eu acho que é a minha história, é te sábado. Obrigado.